Se você decidir terminar com esse perdedor, me liga, gatinho. Ai, não fode. Cara babaca. E você para de chupar essa porra de sorvete. Seguinte. Não esquece disso. Se de repente uma mulher se entregar pra você, e te disser que ela quer transar com você, e você não transar com ela, é porque você é retardado. Ou um imbecil. Ela vai te fazer sofrer. Claro. Deixa só eu pressionar o botão de voltar no tempo, e eu vou lá foder a Ramona. Mas que porra que você quer que eu faça agora? Bom, pra começar, lida com essa merda. Faz todo mundo parar de achar que você é um inseguro, um gay nerd e um perdedor. Ai, eu não sou um perdedor. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok.